Nos últimos dias vocês devem ter ouvido falar no caso do Nilson Isaías Papinho, que é um senhor que faz vídeos aqui no YouTube, fazendo uma massinha lá, que umas crianças gostam, é Slimes, acho que é isso o nome, eu não sei exatamente. E eu acho que a ascensão do Nilson foi a mais rápida que eu já vi na história do YouTube. O último canal que eu lembro que tenha ganhado muitos inscritos em 24 horas, se eu não me engano, foi o canal do Irmãos Neto. O canal do seu Nilson ganhou muitos inscritos porque ele é uma simpatia, ele é humilde demais, ele fazendo ali, chega a ser até bonitinho de ver. Mas a galera começou a acusar ele de pedofilia. A acusação vai, a acusação vem. Nas mesmas 24 horas que a internet amou ele, a internet odiou, porque achava que o cara era um pedófilo e agora se descobriu que o que estavam falando dele era fake news, era mentira. Vamos falar disso rapidinho. Eu falei só pelo Twitter sobre esse caso, não fiz nenhum vídeo porque eu ainda estou com problema na internet aqui em casa, pensei que eu ia resolver esse assunto hoje, adivinha só? Não consegui resolver. Se você quiser saber mais do que está acontecendo, vai lá no meu Instagram que está tudo explicadinho, tá? Mas o fato é que a internet estava acusando, ou parte da internet, estava acusando o Nilson de ser pedófilo porque ele curtia vídeos de crianças. Na sua maioria dos vídeos que ele comentava e curtia, eram vídeos de crianças e dentre esses vídeos de criança, existiam alguns vídeos que tinham crianças de biquíni, ou crianças com pouca roupa, fazendo algum vídeo na piscina, ou banho de mangueira, enfim, esse tipo de vídeo. E nessas 24 horas de ascensão do canal do seu Nilson, eu acho que agora ele está com quase 3 milhões de inscritos, surgiu um comentário no Facebook de uma menina que se passou por sobrinha dele e disse que ele trabalhou já em uma escola e que ele foi acusado de ter imagens de crianças no telefone dele. Além disso, também teve denúncia de que ele entrava no banheiro das meninas com meninas dentro do banheiro. Esse foi o comentário que rolou na internet. Um comentário foi o suficiente para todo mundo repassar isso e inclusive fazer conversas no WhatsApp como se fosse algum ex-aluno daquela escola confirmando que aquilo ali tinha acontecido. E durante toda essa confusão, o que eu disse no Twitter foi que a galera estava espalhando coisas que não sabiam se era verdade ou não. Você ler um comentário e passar para todo mundo como se aquilo fosse verdade é muito sério. Não é qualquer acusação, o comentário estava acusando ele de ser um pedófilo. Mas a internet entendeu que por A mais B ele sim seria pedófilo. Por incrível que pareça, isso não me surpreende. Um país que acredita em mamadeira de piroca e kit gay não custa nada acreditar que um senhor que está fazendo vídeos para crianças seja pedófilo porque assistiu ou curtiu ou comentou em vídeos de crianças. Mas tudo bem, vamos por partes. A pessoa que comentou isso, além de ter deletado o Facebook, agora veio a público e disse que só comentou aquilo porque ele teria votado no Bolsonaro. A pessoa admitiu que inventou porque ele comentou ou respondeu algum comentário que ele teria votado 17. E eu vi muita gente compartilhando isso também, única e exclusivamente porque o senhor disse que votou 17. Não tem problema de colocar esse cara com o risco de ser linchado. Ele pode sair na rua e morrer. As pessoas da cidade do lado ou até mesmo da cidade dele podem decidir que realmente aquilo ali é verdade e aí pegam e matam o senhor apolada ou apedrada. Não sei como. Isso já aconteceu no nosso país, não seria novidade. E não seria novidade se isso acontecesse e fosse engano. Porque isso já aconteceu aqui. Tipo assim, a pessoa perdeu total noção de tudo. Da vida, do ridículo, do mundo, do lugar em que ela vive, da coisa que ela fala, da consequência daquilo que pode acontecer, do que ela tá falando, tudo. Fora isso, essas pessoas perderam a noção também de que vai que não é verdade. Porque até então tudo isso que foi falado é mentira. E aí eu quero perguntar como que isso vai ser reparado? Como que isso vai ser... Como que vocês vão fazer pra corrigir isso que foi feito? O cara chegou ontem no YouTube, do nada os números dele saíram de muito pouco pra muita coisa e junto com isso veio um monte de gente acusando ele de um monte de coisa. E mais, criando fake, fazendo montagens de vídeos dele, fingindo que ele tava falando algo que ele não estava falando. Como que isso vai ser reparado? Como? Porque tem gente que foi atingida com essas notícias que não vão ser atingidas pelas notícias desmentindo isso. A única notícia que a pessoa vai receber é que aquele cara foi acusado de pedofilia. Acabou. Existe alguma correção? Existe algum reparo pra isso? Porque eu, sinceramente, não sei se tem. Também, mesmo depois da pessoa que comentou isso ter aparecido e falado não, isso aí eu menti mesmo porque ele votou no Bolsonaro, ainda tem gente que diz não, a pessoa falou que é mentira mas eu ainda acho estranho. Beleza, você acha o que você quiser, mas não fala. Porque se você falar, além de ser crime, você tá acabando com a reputação de... Eu preciso usar essa palavra. É um velho. Um velho de 72 anos. Eu não tô falando velho porque tem 72 anos. Eu tô falando que ele é velho porque você olha pra ele e você vê que ele é um senhor. E fala em alguns comentários que ele tá doente, que ele tem que tomar remédio pra um monte de coisa. Não é qualquer pessoa. Não é alguém que tá começando agora no YouTube, tipo eu, vinte e poucos anos que a galera vem e comenta uns absurdos aqui. E mesmo eu, ainda, às vezes, um comentário ou outro acaba me abalando. Então é o Felipe Neto que tá, sei lá quantos anos aqui no YouTube e que já tá acostumado com uma galera falando mal dele. Inclusive num período da vida dele, falando diariamente mal dele. Não é o nome do Moura que a galera fala mal dele, mas fala com motivo, porque ele liga a câmera falando besteira. Liga a câmera mentindo pras pessoas. Não é nada disso. É um senhor fazendo uma gosma lá branca, brincando com a câmera e retribuindo todo mundo que comenta nos vídeos ou que é inscrito no canal dele. Esse tipo de conteúdo acaba atraindo mais crianças. É normal que ele acabe respondendo os inscritos dele e, consequentemente, as respostas que ele vai dar vão ser pra crianças. Porque esse conteúdo é direcionado pra crianças. Se ele assistisse conteúdo de criança também, eu não acharia tão estranho. Porque o conteúdo que ele cria é pra criança. Mas tudo bem, vamos supor que, sei lá, daqui uma semana seja feita uma investigação e se chegue à conclusão de que, na verdade, existe alguma coisa de estranha nessa história mesmo. Não é você que tem que fazer justiça. Não sou eu e não é ninguém na internet que tem que fazer justiça. Deixa a justiça fazer o que ela tem que fazer. O que vocês estão fazendo com ele também é crime. O que vocês estão fazendo com ele também não é certo. E eu acho engraçado que essa atitude veio de parte de uma galera que diz e defende que bandido bom não é bandido morto. É a galera que tá aqui comigo, que às vezes tá do meu lado, tá comentando nas minhas coisas, que tá lá dizendo É, não, realmente, a gente tem que ser mais tolerante. Tem coisa que não dá pra fazer. Não é você que tem que fazer justiça. Você não tem que fazer justiça com as tuas próprias mãos. Herói só existe no cinema, tá? Ah, baixa um pouco a bola, todo mundo, baixa um pouco a bola. Não é você que tem que investigar. Não é você que tem que chegar numa conclusão. E não é você que tem que dar a última palavra de dizer se ele é ou não é. Ah, mas eu ainda acho que é estranho. Eu ainda acho que ele é alguma coisa. Aí só porque você acha, você acredita que pode falar o que quiser na internet. É isso? Eu queria ter esse umbigo no centro do universo, onde você, só porque você acha, você acredita que pode falar e acusar todo mundo de qualquer coisa. Vocês estão muito, mas muito preocupados em, meu Deus, e se ele realmente for um pedófilo e as crianças estão assistindo ele, eu tô preocupado em, meu Deus, e se esse senhor não for nada disso e vocês estão fazendo tudo isso e acabando com a vida dele. O que que vai acontecer? Porque tudo isso que vocês estão fazendo, se chegar no final de uma investigação e se descobrir que ele é alguma coisa, é muito fácil. É só vocês fazerem o que vocês estão fazendo agora e depois. Boicote a um canal no YouTube é muito fácil. Agora você reparar dano psicológico e tudo isso que estão falando desse cara agora, sem saber se é verdade ou não, e ainda mais agora que a pessoa que começou tudo isso disse que era mentira, como é que vai fazer? Eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tá? Desculpa essa pausa que teve de vídeos, problemas na internet, tá? Tchau!